Emmanuel, tu és um Deus perto de nós Nova criatura sou O seu sangue me lavou O seu perdão me resgatou Eu livre sou Nova história Ele escreveu Um novo nome Ele me deu O seu amor me recebeu Eu livre sou Não sou mais eu quem vive Cristo vive em mim Não ando mais só Senhor Cristo vive em mim Emmanuel Deus conosco está Sempre fiel Nunca falhará Emmanuel Deus conosco está Sempre fiel Nunca falhará Oh 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 Nova criatura sou O seu sangue me lavou O seu perdão me resgatou Eu livre sou Eu livre sou Nova história Ele escreveu Eu Um novo nome Ele me deu O seu amor me recebeu Eu livre sou Quantos livres nós temos aqui? Eu livre sou Não sou mais eu quem vive Cristo vive em mim Não ando mais só Senhor Cristo vive em mim Emmanuel Emmanuel Deus conosco está Sempre fiel Nunca falhará Emmanuel Deus conosco está Sempre fiel Nunca falhará Emmanuel Deus conosco está Sempre fiel Nunca falhará Oh 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 Emmanuel Deus conosco Ele não está tão longe Está perto 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 de nós Aleluia 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 Aleluia